E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui continuando a nossa jornada aqui direto das backrooms junto com os melhores e os piores sobreviventes das backrooms. Você senhor, puxa o seu crachá, pois eu não sei o seu nome. Opa, crachá, crachá aqui ó. Tá tudo bem, tá tudo bem, sou até meio trífico que a gente tá preso no backrooms, mas tô de boa. Eu sou o homem em cima da mesa. E bom pessoal, estamos aqui para escapar de mais andares da backroom. E Mike, que lugar é esse aqui, fi? Eu fiquei sabendo que você queria reparar um cano. Então a gente quer um andar 4569, tô brincando, não sei o que é esse andar não. Mas é um andar muito, muito quente, porque a gente tem até aqui um aumentador de temperatura e agora tá 72 Fahrenheit, que é o equivalente a 22 graus. Rapaz, alguém tem, porque alguém roubou meu termômetro, viu? Era pra cada um ter um e eu não tenho, hein? Ah, foi eu, foi eu, foi eu, fi. Aqui, tem dois aqui no chão. Eu tenho um, eu tenho um. Pra cá, pra cá, pra esse canto? Não precisa não, fi? O que que a gente tem aqui nesse andar? Não dá pra medir, não dá pra medir o problema desse negócio, não. Hum, tem esses caninhos aí, viu? Galera, venha comigo, venha comigo. Vamos lá, vai que esse centro é meio médio, tá? Tá tudo bem, tá tudo bem, só confia, confia. Eu conheço esse backroom com uma pau na minha mão. Nossa, aqui tá muito quente. Rapaz, eu tô sentindo, eu tô sentindo. É que eu tinha camisa, eu vou estar de volta, calma, galera. Alguém peida ali atrás, peidaram, pera pra cá. Cãe, 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 o que que é isso? O que que é isso? Meu Deus, o basqueteiro! Ficou alguém? Cadê? Estourão? Mike? Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Eu acho que o Mike morreu, galera. Pera, Jotinha, é você aqui? Ok, tô aqui, tô aqui. É você, é você ou é o Peck? É você, é você. O Peck tá ali cagado ali, ó. Pera, pera, pera. Cadê o Peck, cadê o Peck? Vem cá, Peck, vem cá, Peck. Pera, a gente precisa... A gente perdeu o guia, a gente perdeu o guia, galera. Pera, eu só sei que a gente tem que seguir zona quente ou só procura a saída? Acho que zona quente quando o bicho vai aparecer. Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A gente precisa testar essa teoria. Ok, hein. Nada pra cá. A gente tá dando volta? Pera, a gente tá dando volta? Aqui não tem saída, aqui não tem saída. Volto, não é aqui não, não é aqui não. Não é aqui não, a gente perdeu o guia, a gente perdeu o guia. Calma, vamos tentar a porta da esquerda ali. A gente vai conseguir, a gente... Mano, mais um guia falou que conhecia a palma da mão dele. Vamos pegar a mão dele e sair guiando. Meu Deus, tem muitos caminhos, tem muitos caminhos. Vai agachado, vai agachado, sério. Agachado? Agachado. Cuidado. Tô vendo, tô vendo a mariposa, tô vendo a mariposa. Cuidado, cuidado, vem pra cá, vem pra cá. E se for pra quê? Mais borboleta. Isso daqui é borboleta pequena, borboleta pequena é tudo tranquilo. Ai. Contigo, contigo, mano. Ai, mas eu tô escutando. Beleza. Tem o... Tem o canão aqui. Isso daqui é porta de saída? Ah, tá meio que hit, tá meio que hit. Eu abro isso daqui? Jotinha, você quer abrir, senhor? Quer abrir? Ô, jogando pra mim. Eu deixo pra você, filho. Eu deixo pra você. Pode abrir, pode abrir. Porque assim, tá saindo um quentinho dali. Ah, fecha. O que que... Tá pegando... Meu Deus, fecha essa porta, fecha essa porta. Fecha essa porta, fecha essa porta. Fecha essa porta. Cuidado, Jotinha. Tensa. Pra cá, talvez? Ok. Acho que pra cá tá tranquilo. Tô sentindo, tô sentindo. 125. Meu Deus. Ele é gigante. Não é um bichinho, não. Não é um bichinho, não. E beleza, galera. Estamos aqui pra nossa segunda tentativa. E dessa vez a gente tá aqui numa outra região. Então acho que a gente conseguiu avançar aqui um pouquinho, viu? Ô, guia. Você que está de volta aqui, guia. Nos guie. Ele é. Mas olha, fica bem atrás aqui do meu traseiro, que é o caminho correto. Beleza, senhor. Volta, volta. Vai com o Mike, vai com o Mike. Mike é o guia. Confia no guia. Ai, tem um bichinho. Eu não vi. Ai, o bagueteu voltou. O bagueteu. Boobo. 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 Imagina, gente, volta. Ó. Fih, qual direção que a gente vai? Estação ou diversão? Estação, estação. Estação, não. Vamos diversão. Diversão, diversão. Diversão pode ser traduzida para alegria. Eu quero rir, eu quero sorrir, gente, quero sorrir. Opa, pera, tem uma luz ali, tem uma luz ali. Tem uma luz, tem uma luz. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Meu Deus, eu tô ficando maluco. Rapaz, tem uma caia no fundo, tem uma cara no fundo. Tem uma cara no fundo mesmo! Corre! Corre! Galera! Tá vindo! Tá vindo! Meu Deus! Tá chegando! Eu não tenho mais corrida! Vai! Meu Deus! Ainda tá vindo! Ainda tá vindo! Temos todos brilhando! Aqui, aqui, aqui! Meu Deus do céu! Galera, a gente tá numa festa de aniversário, Fih. Parabéns! Parabéns, galera! Parabéns! Feliz aniversário! Feliz aniversário, galera! Queria agradecer a todos a presença de vocês! Mas cadê o presente? Presente está lá, Fih! Presente está lá! Caraca, tá aqui mesmo! Lá pra esquerda! Mais lá pra frente, Fih! É aquela curvinha ali! Os convidados! Olha lá! Dá um... Meu Deus! A parede laranja, eu tô lembrando a parede que tinha na minha casa. Eu tô me arrastando nessa parede aqui! É brincadeira! Tô me arrastando, sabe? Tô me esgueirando nessa parede aqui! Eles estão falando alguma coisa? É a música! Se a música fica abaixo... Oh, my God! Errei o corredor, morri! Não pode errar o caminho! Meu Deus, Jatinha! Você vai ter que... Você vai ter que chamar a atenção dele e correr pra mesa, Fih! Oh, tem uma mesa! Aí! Agacha! Não, Jatinha! Mas embaixo da mesa, Fih! Não, eu não vi! Eu não vi! Eu não vi! Eu não vi! Eu não vi... Meio de alguma forma! Sai correndo, Peg! Nããã!! anâmo! Segão, no peES! Nossa! O cara conseguiu! Eu não sei como! Senhor, Senhor! Senhor, me ajuda! Senhor, cara, só... Não quer mais amervar na história não! Opa, corre! Quem continua pra mim? e levantar com ela. É aquelas mesas de plástico. Vale qualquer coisa, né? E aí, rapaz, corre! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Pega aquele chá ali, pega aquele chá. Tá louco. Eu não ia olhar pra trás. É um trenzinho, é um trenzinho isso aqui. Só tô vendo uma nuca aqui na minha nuca. Ih, é que você não tá vendo a visão que eu tô vendo aqui na sua foto, aqui na sua mão. Tô a bunda caída nesse pessoal, né? Tá onde? Esse cara precisa tomar! Tô a bunda correndo, velho. Fih, Fih, vai! Ai, ué! É dor líquida mesmo, hein? Não toma o líquido vermelho. Caraca! O Antoma, ele explodiu. Vamos lá, por favor, por favor. Ai, eu tô ficando maluco. Tô ficando maluco, tô ficando maluco, tô ficando maluco, tô ficando maluco, tô ficando maluco. Ah! Que lugar é esse, que lugar é esse? Porta! Chegou, chegou! Porta! Egito! Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Tô com medo, corre, 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 Fih, corre! Não quero morrer pra escuridão, não, só vai. Banheiro. Piscina! O que? É pra ir no tobogã? Foi! Escapamos! Conseguimos! Onde que a gente... Pera... Galera, pera vocês! Gente, eu tô em um lugar e vocês não estão aqui? Pera, tá todo mundo separado? A gente tá na piscina? Mas galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se vocês quiserem que a gente continue com a nossa jornada, deixa muito like aí embaixo. E até o próximo vídeo, galera. Falou! Bate aqui! Tchau! Fui!